Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi Marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo desafio de Lucky Block Feito por um de vocês, Marmotinhas, gente E hoje nós estamos num desafio dos opostos Um desafio, num desafio quente Quente e frio Nós estamos no desafio, galera, do fogo versus água, tá? E esse mapinha aqui foi feito pela Erika, gente Só que o legal é que ele é um dos primeiros mapinhas que ela mandou pra gente faz um bom tempo Ele tava aqui, preocupativo, a gente não tinha feito Eu olhei e falei, por que a gente não fez esse mapa? A gente é organizado com os mapas de Lucky Block Mas, assim, né? Eu diria que a gente é 99% organizado Eu diria 1%, mas tudo bem Então a gente olhou e falou, peraí, isso aqui a gente não fez Eu fui olhar, tava aqui e falei, nossa, temos um mapa de Lucky Block aqui que nós não fizemos Estava lá embaixo, então está aqui Está aqui o seu mapinharo que estamos fazendo ele neste momento, tá bom? E vamos dar uma olhada aqui nas regritias e tudo mais Mas lembrando, galera, se vocês gostarem, já vai deixando aquele super like marmota Espera, se vocês curtem da Fit Lucky Block, deixe aquele seu 7 mil likinhos Exatamente, galera Então vamos ler, nós temos apenas 6 livros para ler, né? Então, tudo bem Livro 1 Oi, oi, Marmotas, meu nome é Eric e esse é o meu terceiro mapa que faço O tema desse é água versus fogo, inspirado no jogo Fireball and Water Girl Esse joguinho é muito legal Muito bom Espero que gostem E quando vocês gravarem meu mapa do Bob Esponja versus... Ah, e quando vocês gravaram, ali errado Meu mapa do Bob Esponja versus Lula Molusco Eu fiquei meio assim, né? Meio chateada, no caso Porque o Lucas ficou triste Porque eu falei que eu era tindinha Eu sou tindinha, mas dessa vez eu vou deixar só no livro tindinha E não na sua casinha Eu queria ter até ganhar, por favorzinho, vocês Tem um canal também Também, que quando mandar o link do mapa O link do canal vai estar junto Amo vocês E aí, galera, o link do canal da Eric vai estar aqui na descrição Se inscrevam lá Não perca o tempo Livro 2 No meu canal tem homenagem aos Marmotas Queria muito ter 300 inscritos, mas tá difícil, Marmotinhas Podem me ajudar? Eu acho que já tem mais, tá? Com certeza já tem bem mais nesse momento Com certeza Chegaram 400 já deve ter bem mais nesse momento Livro 3, vamos lá E aí, Marmotinhas Vocês são o quê? Vocês são Tim Luke Ou vocês são tindinha? Maravilhazinha Já deixe só o like, Marmota E Lucas, desculpa por ficar te encomendando no Twitter Imagina, gente Então é isso aí, galera É hashtag Tim Luke Ou hashtag tindinha Pra quem vocês estão torcendo Isso aí, gente Vamos lá, regrinhas Dark Keep Inventory, beleza Trocar as esponjas por Lucky Block Feito Barra kill permitido Sem cheats E se divertir E tinha ganhar É uma das regras dela Pois é, brincadeira Acho bom Porque é muita pressão pra mim Lugar de qualquer jeito Enfim Se possível, mandar beijo para Larissa Guerreiro A KGamer pra mim Então um beijo pra Larissa Um beijo pra K E um beijo pra você Erika E vamos para o último livrinho Que é Boa Sorte Que tá escrito Boa Sorte Ok Sensacional Vamos lá, amor Oi Vou deixar até essa livrinha aqui com você Ah Pra ficar Deixa eu só guardar aqui os outros livrinhos Pra ficar Vamos lá, vamos pegar as coisas aqui Aqui, tá aqui Peraí Aqui, tá aqui Aqui, tá aqui Aqui, tá aqui Lobinho, meu filho Como você vai, meu filho? Tudo bem? O Estelinho veio fazer uma participação especial Uma participação mais do que especial Muito bonitinha Lobinho, deixa eu ver o Estelinho Deixa eu mandar um oi pro Estelinho aqui Ô, Estelinho, meu filho Tudo bem? Tudo jóia Tá tudo bem Vamos lá, deixa eu ver o que nós pegamos aqui Pegamos uma espada E o arco, ele tem infinidade Então, beleza Não precisa nos preocupar com a fleca Só pra testar Bora dar esse pop-point aqui então, eu sou horrorosa Bora lá, bora lá, bora lá Esse pop-point aqui no comecinho Em três Em dois Em um Eeeh Valendo Ai, meu Deus Meu Deus, meu escorrega o seu queima Passei Ai, meu Deus do céu Passei, é muita habilidade Beleza, beleza Passei, mano Aqui é muita habilidade E beleza Lucas, vai Deixa eu só quebrar esse aqui primeiro Quebra esse aqui Beleza Agora a gente vem aqui Dar um belo de um Spawpoint Já, já tá aqui Mas você Peraí Foi, foi Peraí, peraí Eu não cheguei no spawpoint ainda Peraí, estou nervoso Aqui, é que boa Acho que no spawpoint Não Vamos lá, quebra Você tá desprotegido, hein Você tá desprotegido, hein O que é esse lobinho aqui? Ah, outro lobinho Não, não é o lobinho É o lobinho, quem que é? O lobinho, ele tem uma coleira vermelha Peraí O costelinho, então Não, é o costelinho É que o costelinho tá falando que ele é meu Por algum motivo Não, não é, ó O costelinho tá lá O lobinho tá lá É só um cachorrinho que spawnou aqui Algum luck block Mas ele tá usando a coleira do costelinho Ah, esse era o que dá sorte Ah, meu Deus, tá chovendo Não, não Eu tô, vou tirar a chuvinha Porque eu sou muito legal Tá, tira a chuvinha pra nós Ah, meu Deus Não, o costelinho Meu Deus do céu, eu voei Fui parar em Nárnia Matou o costelinho Tudo bem, provavelmente Eu passo Ai, Jesus Meu Deus Que que é isso? Meu Deus, vai acontecer o que? Não, meu Deus Mano, eu Não sei de mais nada Véi, peraí, peraí Ah não, quebrou minhas coisas tudo, Lu Ah, quebrou minhas coisas tudo, Lu Ah, mano, eu acho que tá, velho Odeio que eu quebro as coisas tudo aqui Muito irritante quebrar as coisas tudo Deve ser um crime que quebrar as coisas tudo Vamos, filho, vamos Deve ser um crime que quebrar as coisas tudo Aí, batata Chuva de batata Ah Amor, quebra as suas coisas tudo também Eu tô começando a ficar meio nervoso Crime que quebrar as coisas tudo Eu tô ficando meio nervoso Que denúncia, amor Não pode quebrar as coisas tudo Até que quebrar as coisas tudo Ah, não, Bob, não, Bob, não Mano, eu tô com muito azar Ah, peraí, não, pera, pera Não, o Bob ficou vivo O meu quebrou as coisas tudo já tô lá na frente Não ia falar nada não, hein Ai, Jesus Quem perguntou alguma coisa? Ai, meu Deus, tem um esqueleto aqui Vamos lá, vamos Ah, velho Não, 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 não Morre Ah, beleza Beleza, lá vai, Lucas Lá vai, Lucas Lá vai, Lucas Morre O que é aquilo ali, velho? Era esse popoint aí? Aqui, ali atrás, é depois Não, mas é que o meu negócio Não, mas eu tô começando a bater Não consigo pular O que é que tem aí? É esqueleto? É esqueleto Porque eu tava cheio de esqueleto ali Só que alguma coisa quebrou E os esqueletão saiu Eu vou ter que pôr um bloco Coloca esses negócios aí E, pelo amor de Deus Que jogo mais lento pra fazer o comando Só me obedeça Tá lento aí, não, mas Eu tô muito lento hoje, gente Peraí que não tá valendo isso daqui Aqui, beleza Pulei esse popoint Babydinha Babydinha Tá bonitinha, babydinha, velho Muito bonitinha Vamos lá, Lucas Quebra, quebra, Lucas Dá uma velocidade Aproveita, Lucas, vai Aproveita que... Nossa, não Achei isso totalmente desnecessário Que esse bloco só explode Não faz nada com você Ah, Bob, de novo não Nossa, essa não é também dano Beleza Ok Ai, por que eu te defendeu? Vai, vai Tá, sai Bem feito, morreu Magma Cube Velho, nem vi Nem vi Nem viu? Nem viu? Sai daqui Opa Sai daqui Sabe que temos aqui? Ah, cara Pior que não dá pra enfrentar o Magma Cube Ele é muito OP Não tem tanto, né? Ele é meio burrinho também Não Não, 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 não Não Ah, velho Dois Magma Cube Ai, ai, ai Ah, mano, não Dinha, você que colocou os Lucky Blocks Você colocou o Lucky Blocks pra mim Não coloquei não Você sabe que vale Barra Kill, né? Ah, verdade Eu tava tentando Eu deveria ter ficado quieto Eu não sei Deveria Ué, que tem dois Lucky Blocks que não fez nada Ih, vai quebrar o mapa Tudo resolvido Consegui, Dinha Consegui pular Consegui A Water Girl está de volta Tudo resolvido A gente acabou de descobrir que não pode dar Barra Kill no 1.2 Não pode Não pode Dá tilt Dá tilt Não, Bob, não Não, não Não, não Beleza, lá vai Lucas Lucas, Lucas Lucas, Lucas está muito perto Ah, velho Eu errei Meu Deus do céu Vamos, vamos Espera aí Eu escondi, velho Que mancada Vamos ver Você está quente? Não Você é fogo Ai, você é bobo Você não sabe Entenda as piadas Eu entendo Mas eu não estou quente não Porque eu estou bem gelado Aqui Sai daqui, Lucky Villa Você está me atrapalhando Sai daqui Meu Deus Sai daqui Você está me atrapalhando também Morra Todo mundo Nossa, eu não consegui te acertar Vamos lá Vamos lá Aqui, aqui Espo Point Lá vai Lucas Espo Point Ah, meu Deus Isso aqui não, velho Espo Point Está ali de novo Vamos, Lucas Vamos, Lucas Vamos, Lucas Vamos, Lucas Eu comecei a mão de azar no final Você está me zoando, viu O que aconteceu? Sai daqui, procaiada Só vem, só vem Só vem Onde é que está? Não, em cima não pode É ali Não Não É ali Não, sai daqui Nossa, isso foi indículo, velho Pera, 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 pera Vamos, filho Dá respawn aí Estou nervoso Vamos, vamos, vamos Você morreu, sua desgraça Eu não Eu morri, mas eu estou aqui de novo Não Vamos, Lucas Não Como isso aconteceu? Tem que ser um pouquinho mais para cima Caramba Não morre, se ajuda muito Ah, velho O que é isso, mano? Pera, pera Tem um palhaço assassino aqui Eu não quero saber E por algum motivo eu estou sem um Sai daqui Não Mano, como eu tenho, Ender Pro Nossa, como eu dei o coelho Ah, não, Ender Mate não Ender Mate não Será que, será que Morreu Morreu, morreu, morreu Lá vai, Lucas Lá vai, Lucas Lá vai, Lucas Cara, eu me... Aqui, mirando no negócio não é Porque ela cai um pouquinho Eu quero ganhar O quê? O quê? Viu? Eu tenho um problema aqui Não quero saber Deve ter que falar Vamos, Lucas Lucas, deixa eu falar o meu problema Fale Não tem uma escadinha minha ali, Lucas Não tem Como que eu vou subir? Não vale Pode morrer Volta para trás Não tem culpa que a sua escadinha quebrou o problema É teu Não, mas não Cada um com o seu sobrão, filha Não Cada um com o seu sobrão Eu queria comentar Você não deixou eu falar do meu problema Você vai continuar mesmo? Você que fez essa parte, Lucas Por que eu estou sem aqui? Dinha, quebrou na hora que explodiu o negócio Quebrou porque quebrou um só negócio Ou quebra tudo ou quebrou Quebrou Eu quero deixar aqui a minha indignação Que o Lucas me roubou Ele quebrou uma escadinha Dinha, não fui eu Foi o mapa Não foi Quer quebrar um só? Não tem explosão aqui Alguma coisa quebrou Não teve explosão Lucas, você que fez essa parte Dinha, você está duvidando da minha honra? Estou Você está duvidando da minha honra, é isso? Estou duvidando da sua honra Parabéns, você ganhou Se a Dinha ganhou, parabéns linda Se o Lucas ganhou, parabéns Se o senhor vai votar Abre esse negócio aí Passem no meu canal Marmotias Muito obrigado Por gravar o meu mapa Melhor os youtubers Obrigado Abre esse negócio aí Eu não tenho picareta Ah, não dá Vai, vai, vai Eu tenho picareta Eu tenho picareta Porque não é Não é nada Mas eu estava fazendo isso aqui Toque Dinha, não fui eu O negócio estava completo Foi você sim Ah, entende Volta e veja o replay do vídeo Em algum momento mostra Sua escadinha estava completa ali Ela quebrou em algum momento do mundo Eu não sei quando foi Você me roubou Quero deixar bem claro Que é minha indignação Você tem que apresentar provas Não tem provas Todo mundo é inocente Até que se prove o contrário Não é assim que funciona Então é assim que funciona E você que quer A minha acusação vale muito Estou te acusando Te acusei Ah, então Vou quebrar aqui Para te ajudar um pouquinho Vem Dá licença Oi Ganhei Não ganhou nada Ganhei Você roubou Você não vale Diga, eu não roubei Para de ficar Para de ficar levantando injúrias Contra a minha pessoa Vou te pescar Eu te pesquei Que raiva Por que tem um anzol Na minha cara Mano? Eu já morri Por que tem um anzol Na minha cara ainda? Horrorosa Ninguém gosta de você Você sabe disso Eu gosto de mim O que você está dando aqui? No meu lado da vitória? Ah, não consegui Tem uma taça Você está com uma armadura Muito boa É verdade Para o ganhador Para o segundo lugar Aqui, ó Então a minha armadura Seria essa aqui A armadura boazona Foi aquela ali Mas é a menor, né? Muito horrorosa Mas galera Foi isso para o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele super like Para o armadilho de vocês E assistam o vídeo Vendo que aquela escadinha ali Quebrou E não foi culpa Minha Ela já estava quebrada De alguma forma Fica duvidando Da minha honra Então eu estou brincando Vocês não levem isso a sério Blackblock é sempre brincadeira É paz Galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Marmota A gente se vê no próximo vídeo É isso aí galera Um grande abraço Falou Vai lá Minion Pega ele Minion Pega Ganhei Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma